A universidade que todos nós queremos é uma universidade que dá oportunidade a todos, que seja solidária para todo mundo, que dê a oportunidade de todo mundo dar sua opinião, de dar sua contribuição para que a universidade cresça e desenvolva do jeito que todo mundo quer e bem além do que todo mundo pensa, na verdade. Legenda Adriana Zanotto